Nova agência de Maria Marçal, que é distância dela da igreja. Porém, minha gente, um alerta vermelho se acendeu depois do último lançamento da artista. E se ela não tomar cuidado, a carreira dela pode chegar ao fim. A cantora gospel Maria Marçal está aí vivendo seus últimos dias na empresa da dona Marina de Oliveira, da MK, cumprindo aí apenas o rito natural do fim do contrato que foi quebrado por parte da artista. E depois de comprar o passe da artista pagando à MK uma multa de cerca de 2 milhões, a Orc Show mira agora encaixar a Marçal nos principais eventos do país, a começar pela festa do peão de Barretos. Um evento que acontece em agosto e chega a reunir quase 1 milhão de pessoas durante os dias de festa. Porém, minha gente, uma mudança que pode afetar a forma como a Maria Marçal se relaciona com seu público é que, a partir de agora, Maria Marçal estará cada vez mais distante de agendas em igrejas. Com um cachê para a prefeitura que se aproxima em 150 mil, Maria Marçal só atenderá convites de eventos em prefeituras ou bilhetado. Porém, minha gente, uma luz vermelha se acendeu depois do seu último lançamento, o clipe Meu Filho Descansa. Após pouco mais de dois meses, só obteve 3 milhões de views. Esse número, embora expressivo, está muito distante dos 152 milhões do vídeo da Música Deixa. Será que depois de despencar tanto nas suas views, ela vai voltar a aceitar os convites das igrejas?